O que se verifica, ao contrário, é que a arrecadação federal de impostos e contribuições não previdenciárias, ou seja, excluídas as contribuições previdenciárias do fundo de garantia e as contribuições do sistema S, então, a arrecadação federal de impostos e contribuições não previdenciárias tem caído nos últimos anos, passando de 16% do Brasil em 2015 para 13 anos do Brasil em 2015. A parcela de receitas que cresceu nos últimos anos foi a das contribuições para a presidência social devido à elevação do emprego e, sobretudo, à maior formalização do mercado de lavagem. Assim, a recuperação do emprego também é crucial para o equilíbrio da presidência social. Debateríamos o quanto for necessário para a sociedade e para o Congresso Nacional para subir o consenso em torno dessas propostas.